Olá, boa tarde pra você, uma excelente sexta-feira, ela chegou, que delícia, final de semana tá aí pra gente recarregar as baterias e olha, já tá batendo na nossa porta o sábado, o domingo pra você curtir com a sua família, obrigada pela sua companhia, mais um SBT e você está aqui e hoje tem sertanejo, tem Lucas e Tiago trazendo aquela moda de viola gostosa pra você curtir com a gente, tem a nossa amiga Cida Caram com os destaques da nossa semana e também uma homenagem especial e olha, elas que sempre estão aqui né, recebem tão bem e são fundamentais pra qualquer empresa, a secretária, hoje é o dia dela, parabéns a todas as secretárias, ó, um beijo especial pra todas vocês, viu? E hoje tem arte plástica aqui no SBT e você, Eduardo Bittencourt que tá fazendo muito sucesso, não só aqui na nossa região, ele que já é um amigo aqui da nossa casa e está aqui no estúdio com a gente pra mostrar o que que você tá aprontando por aí né, Eduardo, tudo bom com você? Tudo bem, bom dia, bom dia pessoal Boa tarde, já é boa tarde? Boa tarde Deixa eu ver, meio dia e sete, eu também já demorei pra me acostumar com o horário novo Gente, quem acompanha o Eduardo Bittencourt como eu nas redes sociais, todo dia ele tá lá postando alguma coisa, falando, ele não para, ele não para, cada dia ele tá num lugar e eu não sei o que que tanto sai dessa mente brilhante aí, olha, que é uma obra mais encantadora que a outra e tão criativa, Edu, primeiro de tudo, parabéns Eu tenho uma admiração profunda por você, tenho orgulho de ser sua amiga também, porque você é um cara, que eu sempre falo, um cara humilde e eu gosto de pessoas assim, que não perdem a humildade, que são batalhadoras, que vão atrás do que querem, que põem a obra ali embaixo do braço, que bate lá em São Paulo, que bate lá na Itália, que bate onde quer que seja e fala, ó, eu quero mostrar porque eu sou bom, eu sei o que eu faço Então parabéns, porque gente, assim vai longe Obrigado Me conta, me conta tudo o que você tá fazendo Nossa, muita coisa, eu acabei de chegar de São Paulo, abro uma exposição em Alphaville, no Shopping Iguatemi, no Espaço Cultural, com artistas super renomados e eu no meio, foi muito bom, foi muito legal, assim, uma perspectiva nova Rio Preto Shopping Center, aconteceu o lançamento do livro Olha só, gente, que legal, quero aproveitar pra mandar um beijo enorme pra outra querida, que é a Kátia Riccardi de Abreu, que acabou de lançar esse livro, Intuições Sensacional, gente Um baita livro, indico aqui de coração, e você foi responsável aqui também Eu fui responsável pelas ilustrações do livro, que foi um convite da Pericoco Editora, que é uma parceria do Rio Preto Shopping junto com o Diário da Região, Revista Bem-Estar Foi maravilhoso, muito legal, adorei, fiquei apaixonado também, agora eu quero ser ilustrador sempre Trabalho deve ser bem gostoso, né? É muito bom, é muito bom você ver alguma coisa a sua impressa, assim, é diferente de ver a sua obra de arte ali Muito bem E no Iguatemi, aqui em Rio Preto também, tá tendo a exposição Salto, que tá sendo, assim, foi a minha primeira exposição, fiz meu debut E teve uma aceitação muito legal, de novo, assim, eu acho que eu tô com um carinho absurdo, eu só tenho a agradecer a todo mundo, assim, que tá me apoiando E você mandou umas fotos pra gente, né? Mandei A produção separou umas fotos, vamos dar uma olhada, isso daí que eu quero mostrar Edu, eu tô com vontade de pôr a mão Mas pode pôr A gente for lá, pode pôr a mão? Pode Do que que é feita essa obra? Essa obra se chama Salto, é o título da exposição, que se chama Salto de Olhos Abertos para a Vida Todas as obras, elas são feitas com arame, concreto, cola e muita cor Tamanho dessa obra? Essa obra, ela, em pé, ela tem 1,75m, ela é um homem, uma pessoa caindo do chão Essa é uma obra que se chama Anjo, ela já foi vendida por uma querida amiga também e ela tá compondo a exposição Todas as peças, elas têm por base o arame, que na verdade eu quis remerter a flexibilidade da vida Algumas tem o concreto, que pra gente eu acho que remete à solidez, à família, aos amigos E as cores, que é a alegria, que é a brincadeira, que é a gente tá levando essa vida que às vezes é um pouco dura De uma forma mais suave Essa é a obra de Copacabana, que ela tá fazendo parte do acervo da exposição na galeria em Alphaville, São Paulo Essas são fotos da exposição de Alphaville, que conta com artistas como o Bruno Portela, tem a Cláudia Lis, tem também o Munhoz Aí são algumas outras obras também E como que é quando você, as cadeiras que fazem sucesso? As cadeiras foram, as cadeiras estão fazendo sucesso Elas foram? Foram, estão lá, agora fazem parte do acervo da galeria e estão à venda pra aquisição também E como que é quando você sai daqui do interior e chega, vai, vamos falar em São Paulo mesmo São Paulo? Com as suas obras, a aceitação como é que é, Du? Foi muito legal Assim, a receptividade dos artistas, tanto daqui quanto de lá, que era o meu maior receio, assim, no início Tá sendo maravilhosa É uma troca, é um aprendizado, às vezes, assim, eu tô chegando muito com tudo e em tão pouco tempo Então, assim, eu achei que fosse ter um certo bloqueio, mas não É um acolhimento, é vamos seguir junto, vamos fortalecer a categoria Vamos mostrar pra todo mundo que a arte, ela é acessível E é uma forma de você estar, é uma forma de você presentear alguém de uma forma diferente Você coloca esse objeto na sua casa, ele muda Ele traz uma alegria, ele traz uma paz Eu acho que enquanto o meu trabalho, ele estiver levando à alegria E eu puder estar pintando dessa forma suave, tranquila, eu vou estar seguindo em frente sempre Não tenho dúvida disso Sim E como é que é pra você fazer trabalhos tão diferentes, né? Ao mesmo tempo pegar um livro e fazer um trabalho tão delicado como uma ilustração, assim E de repente você fazer uma arte em concreto e arame de um metro e sessenta Como que é ter essa diversidade dentro de você? É meio doido, assim, todo mundo acha que às vezes eu me planejo um monte Mas as esculturas saíram em quatro dias, cinco dias Um amigo meu, Bruno, que a gente divide apartamento Ele acompanhou esse processo louco que foi praticamente quatro dias sem dormir Eu fazendo, inventando e amassando E a hora que eu vejo isso pronto, assim, lá numa galeria, exposto, com a iluminação, com aquele clímax É muito legal Mas essa diversidade, assim, de coisas, eu não parei ainda pra pensar muito Não é? Tá um pouquinho grande É, porque você precisa medir bem, né? É Medir, mesmo que eu digo, a intensidade, né? Que você vai colocar É, é muito legal, assim Na verdade, a forma de eu medir, de eu criar é um som alto, alguma coisa pra beber Amigos por perto e vamos que vamos Show E fora do Brasil, quais são os planos, Edu? Bom, como eu tinha falado da última vez que eu vim aqui, que parecia um pouco distante Mês que vem já tem Itália, Florença Eu vou estar sendo representado pela Ângela Oliveira, que é uma curadora de arte de São Paulo Que ela me abraçou de uma forma que Pra 2017, agora também já tem Barra da Tijuca Que é uma galeria nova, que vai estar sendo aberta Eu vou fazer parte dos artistas da galeria Miami Genebra Que já são certeza E provavelmente Carrocel do Louvre, Paris E Nova York Show de bola Muito bem, depois você volta pra contar tudo pra gente? Volto Então, tá Então, ó Mais uma vez, obrigada, Edu Obrigado, Edu Eu que agradeço, muito Amigão nosso Faz o convite mais uma vez pra quem tá em casa Pra dar uma passada lá no Iguatemi Pra olhar tudo isso de perto Porque realmente vale muito a pena, né? Obrigado Exatamente, até o dia 5 de outubro Eu convido todo mundo pra estar passando no Iguatemi Aqui em São José do Rio Preto Pra estar vendo as esculturas A exposição Salto de Olhos Abertos pra Vida E quem estiver em São Paulo também No shopping Iguatemi Em Alphaville Até o dia 16 Tá tendo a outra exposição também É isso aí, meus amigos de São Paulo Ó, vamos lá prestigiar meu amigo de Rio Preto Vamos fazer uma conexão boa aí, né? Obrigada, Edu Eu que agradeço E você daí de casa, não saia daí Porque daqui a pouco tem Se dá caramba É lógico, a gente vai bater um papo bem gostoso, ok? O intervalo é bem rapidinho E olha que máximo Tem parceria nova no SBT e você Um recadinho importante pra nós, meninas A nova coleção Primavera-Verão Da Mares Calçados Gente, tá um arraso Um verdadeiro banho de moda, estilo e conforto Olha, pra você que quer encontrar a combinação perfeita pro seu look Você tem que correr pra Mares Calçados E conferir as novidades dessa coleção E vai se apaixonar Porque olha, tem uma gracinha mais linda que a outra Confira só a coleção completa A Mares Calçados apresenta A nova coleção Primavera-Verão Acesse www.mares.com.br Eu amei Dá só uma olhada nesses modelos que eles trouxeram aqui pro estúdio Tem também os saltos que estão fazendo o maior sucesso Os flat shreds Tem as sandálias, as rasteirinhas Os tênis, né? Gente, que vão bem com tudo E escarpã que estão fazendo sempre o maior sucesso Então faz o seguinte, olha Se você quer ficar sempre antenada Nas novidades Acesse a página do Facebook da Mares Sempre com ofertas Preços são ótimos, gente E os modelos são lindos pra gente, né? Acesse agora É Mares Calçados Não pode faltar de jeito nenhum Olha só o modelo, gente Ai, uma graça, né? Adorei Dá uma olhada esse aqui pretinho Bruno, mostra aqui pra gente Show, né? Você coloca esse aqui com uma sainha jeans, ó Hum, e o preço é excelente Cida, você viu que gracinha? Vi, achei lindos Um mais lindo que a outra, né, minha amiga? Lindos Você tá bem, meu amor? Eu tô ótima Boa tarde pra você, um beijo Que bom estar te reencontrando, né, Mira? Tudo certinho? Como eu sinto saudade de você A semana inteira Eu sujei você de batom aqui Mas, ô, Mira, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo Passou bem a semana, mais ou menos, né? É, mais ou menos É, mas fazer o que, né, Cidota? Mas a vida continua, né, Mira? A vida continua Como é que foi a semana de Rio Preto Tirando esse fato triste que a gente vai falar? Então, olha Nós tivemos lá na terça-feira A inauguração da churrascaria Brasa Viva Que espaço bonito, né, Cid? Eles capricharam Bárbara Jales Guimarães Maia Que é a arquiteta responsável Projeto Bárbaro, né? E dizem... Ontem eu encontrei com uma amiga Que tá tendo filas lá pro pessoal Pois é Pra conhecer a nova casa, né? E tá lá no Rio Preto Shopping Center E nós teremos também, dia 11 de outubro É o primeiro jantar dançante Do hospital Mahamma Gandhi Na loja Que vai ser na salão da maçonaria Do doutor Carlos Reis Aqui nós também teremos Ah, tem uma coisa Essa semana Aliás, começa hoje O nono fórum De análise transacional Lá no IP Parque Hotel E a responsável É a nossa querida Psicóloga Kátia Ricardo de Abreu Olha aqui, ó Livro dela aqui comigo É, arrasou, hein? Queridíssima a nossa Ela é um amor, né? Pois é Competente demais Show, uma graça E tá chegando também o Vila Mix Pois é, né? A gente tá vendo propaganda Por todo lado, né? Na cidade Recito de exposições Várias atrações Jorge Matheus Wesley Safadão Todo mundo pra lá, né? É, Cida E um dos destaques do evento É que no Naquele Ai, meu Deus Como é duro, né? A gente não lembra das coisas O que é? Não, é porque o buffet Manuel Carlos Ele vai estar lá Com o seu buffet E lá no camarote da Gold Então a coisa vai estar boa Oh, meu Deus do céu Você não vai não Ai, tô pensando ainda Será que eu aguento, Cida? O dia inteiro lá? Não, eu acho que aguento, Cida Ah, não, dá pra ir, né? Dá pra ir Vai lá, começa mais ou menos Eu não sei no horário do início Camarote, quando é bom, né? Cida, a gente aguenta, né? Aguenta Fácil Porque vai comendo, vai bebendo É, nem vê a hora passada Vai ouvindo música boa A gente pode pensar no caso, sim Pois é, mas nós vamos ter também Vem lá em Votuporanga No dia 15 de outubro A campanha ACV Que é da Associação Comercial da Cidade Que chama-se Embarque nessa Aventura Então, vai ser assim Compras do comércio acima de 20 reais Concorre a final de semana Lá no Termas dos Laranjais E no Parque do Peão de Barretos Vai acontecer também de 29 e 30 de outubro A terceira edição do Insani Sound É um evento bem diferente Bem bacana, viu? Eu estive lá o ano passado E foi muito legal E também vai acontecer De 21 a 29 de outubro Em Votuporanga também O Festival Literário Esse festival é um festival já conhecido É um festival muito legal E as pessoas que estão envolvidas Que pediram para que eu divulgasse Ai, que legal E também o Grupo G10 É um grupo que são formados A maioria é homem E eles promovem aqui em Rio Preto O Churrascão Sertanejo E esse evento também está se tornando uma tradição Pelo fato de ser beneficente Para você ter uma ideia Aconteceu no último final de semana Lá no Clube Monte Líbano E eles doaram 100 mil reais Para a Associação Renascer Então, foi um trabalho maravilhoso Muita gente Foi super concorrente o evento Legal, né? Muito legal É bom quando as pessoas capricham nas coisas Se daqui dá certo, né? Não tem jeito E aí você sabe que logo depois da Vila Mix Vai ter o Festeja Rio Preto Eita! E eu não sei como é que vai ser Já, hein? Sabe o que me contaram ontem? Que tanto Vila Mix como Festeja Estão rachando de vender Puxa! É ingresso Quer dizer que é Porque são eventos diferentes Mas assim Diferentes de locais Porque esse Festeja vai ser lá no campo do Rio Preto Esporte Clube Certo Ali em frente o Rio Preto Shopping E vai estar Mayara Maraíza Vai estar Vítor e Léo Zeneto Cristiano Porque o Zeneto Cristiano é daqui de Rio Preto Você sabia, né? Então eles vão estar lá Dia 8 de outubro A colunista Angela Rossi de Mirassol Ela vai promover o concurso Mister 2016 Quer dizer que vai ser Vai ser lá no Salão da Pai de Mirassol E os homens bonitos Os jovens homens bonitos Vão estar lá concorrendo ao título Você vai ser jurada lá? Não Aliás, ela me convidou Mas infelizmente eu já assumi um compromisso E não vou estar lá E na sexta-feira Que é hoje Acontece a Sexta das Patroas Você ouviu falar isso? Eu não Pois é O que é? Acontece no 360 Music Que é o Music Bar Com apresentações de Nicole Maia Nath Lima Ed Carlos JP e Gabriel E é uma coisa interessante Eu tinha vontade até de assistir Porque deve ser A patroa lá deve estar em evidência Deve estar, né? Eu quero aproveitar Porque hoje é dia da secretária Então Eu quero mandar um abraço Para a minha secretária Minha secretária está lá comigo Há 21 anos Ela me aguenta Não é fácil Para me aguentar Beijo para ela Um beijo para ela Um abraço para você E ela é uma graça Ela é uma graça E é isso aí Acho que por hoje é só E tem bastante coisa, né? Aconteceu bastante coisa Bastante coisa E faltam coisas aqui Para a gente divulgar Tem que enxugar tudo, né? Exatamente Mas é que o espaço de TV É bem resumido Então vamos para as nossas fotos Da semana? Vamos lá Claro que vamos Eu quero aproveitar E saudar Esse meu querido amigo Irmão Nenê Onse Que nos deixou essa semana E eu não parava de chorar Foi uma coisa muito De dentro de mim, entendeu? Foi um colega maravilhoso Trabalhamos por longos anos juntos E a partida dele Ele me deixou assim Sem chão, viu? Mas aonde ele estiver Eu estou aqui sempre Lembrando dele Com muito carinho Nós demos uma notinha especial Aqui na segunda-feira Infelizmente Eu não cheguei Conhecê-lo Infelizmente Você não sabe Você não sabe o que você perdeu Era um lorde Era um lorde Em inglês Eu ouço falar Todo mundo Fino Todo mundo Só fala muito bem Bem nascido Olha Ele tinha muitas qualidades Eu sinto muito Pela sua amizade De muitos e muitos anos Eu senti muito mesmo É isso que vai fazer Infelizmente Temos mais fotos Não sei se ele está melhor que nós Com certeza Aí Esse Centro Médico Da FACERES Que foi inaugurado Foi o último programa Que o Nenê Onci Gravou Ah é? Ele estava lá Nesse evento Na inauguração E o doutor Tufi Estava lá Ele Ele passou mal lá Nesse evento Junto comigo Com o Espiga Que era da produtora dele Doutora Valéria Braile Que atendeu E ele estava até com a pressão 12 por 8 Sabia? Olha aí Boa É E foi lá para o hospital E depois O quadro dele piorou E ele fazia esporte Ele fazia natação Mais de 200 metros de natação Por dia Fazia academia E fazia uma série de atividades físicas Não tem jeito Quando tem que ser Infelizmente Chegou a hora dele Aí a Marcela Aí também Foi nesse evento A Marcela Pnótica Doutora Graça Tevernardi Que o marido dela Foi homenageado Saudoso O doutor Rubem Tevernar O centro médico Levou o nome dele E é isso aí Aí está A Vanessa Mello Junto com o marido Josemar Eles lá da Ótica Diniz Receberam uma homenagem Na Câmara Municipal Até eu convidei você Que era para você ir Ah, estava aquele dia cansado Que a Ótica Diniz Foi homenageada Como a empresa cidadã Muito bem escolhida Realmente Emprega muita gente Aí está Estão as meninas aí Que fazem parte da equipe Muito bem Da Ótica Diniz Está lá A cerimonialista Aquela primeira lá De gravatinha Aquele laço preto Ela é lá da revista La Vip Mas ela que Foi a cerimonialista lá Aí também Nós estivemos lá Em Penápolis E essa turma Está com o Celso Igreja Que foi o O anfitrião do evento Foi maravilhoso A noite foi linda Uma noite na Broadway Gostoso Eu estava lá E aí está O presidente do Automóvel Clube Está aí O maestro Paulo Buxala Com a sua esposa Lá lá E o Celso Igreja Manda um abraço Aí para a cidade de Penápolis Muita gente nos assistindo lá Viu? É verdade Viu? É Um beijo Para todo mundo de Penápolis A gente recebe muito WhatsApp De lá Viu? É Muita gente assistiu A SBT e você Aí ó E também está O pessoal lá Da família do Celso Igreja Todo mundo feliz É muito feliz Só alegria Só alegria mesmo E a vida continua Né Cida? A vida continua E eu estou Estou aqui Se Deus quiser Na próxima sexta-feira Junto com você E trazendo mais novidade Eu quero até Se você me permitir Avisar as pessoas Que me assistem De outras cidades Para que mande um e-mail Para mim É sidacaran Arroba terra .com.br Sidacaran tudo junto Caran com C e N de navio Certo Mande para mim Que eu estarei divulgando O seu evento Na sua cidade Onde está o SBT Estará você Olha só E olha Ter a Sidacaran No seu evento Não é para qualquer um Não Viu gente? Fica assim De gente em volta Da Sidacaran É bom demais E eu mais uma sexta-feira Tive a honra De ter você aqui do meu lado Que delícia Obrigada Viu meu amor Obrigada Uma boa sexta-feira Para você E para vocês aí Que estão me assistindo Que estão assistindo o programa Também uma boa semana a todos Um ótimo fim de semana Para você meu amor Obrigada querida E você não sai daí Que daqui a pouco Tem sertanejo do bom Aqui no SBT e você Um rápido intervalo E a gente já volta E gente olha só O Bandeirante Supermercados Está completando 54 anos E para comemorar Ele sorteou dois carros Nesse final de semana Na promoção de carrinho Para carrão E olha O Paulo de Oliveira E o José Fucuda Levaram para casa Um Onix novinho Para curtir com a família E o José ainda foi presenteado Com o tanque cheio do carro Porque ele estava lá Na hora do sorteio Confira só alguns trechinhos Dessa super festa Então o ganhador Da promoção De carrinho Para carrão Do Bandeirante Supermercados O bem mais barato Aqui na loja 1 É o Paulo Aparecido Brás de Oliveira José Fucuda Eu não acredito Eu não acredito Que é uma brincadeira Olha só que legal Ganhar um carro assim É demais Então você fica ligadinho Porque sempre o Bandeirante Supermercados Tem uma promoção melhor do que a outra pra você, ok? Agora, eu sei que você aí de casa tá pensando, mira, adorei o seu vestido, você gostou? Uma graça, não é verdade? Tanto pra você sair à noite, quanto pra você ficar durante o dia, pode até colocar um tênis que tá na moda, assim, é da contramão moda feminina. Gostou da ideia? Dá uma passadinha lá na loja, tem esse look, tem vários outros pro seu dia a dia também, você vai ser muito bem atendido e com certeza vai economizar, porque a loja é o máximo. Super parceira do SBT e você, toda semana tem um look diferente. E pra compor, claro, né, tem Fernanda Mazieiro aqui, olha, nas minhas semi-joias, dá só uma olhada, gostou dela, você também pode seguir nas redes sociais. Fernanda Mazieiro, atende todo o Brasil e são peças belíssimas pra você, com garantia. Então, aproveita, gostou desse anel aqui? Olha que lindo! Então, aproveita, pode seguir nas redes sociais, ok? Agora, vamos lá, vamos de sertanejo bom, porque olha o meu estúdio, como é que tá com os meninos aqui, Lucas e Tiago, tudo bem com vocês? Oi, Mira, boa tarde, prazer estar aqui, viu? Feliz demais. Boa tarde, Mira, prazer estar aqui na SBT. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigado você pelo convite. Desse lado já tá aqui o Joãozinho, Joãozinho? Tá escrito na sanfona, né? Não é Joãozinho, não, viu? É Jãozinho. É Jãozinho. Jãozinho tá ali. E o Vinícius, tudo bem com vocês? Obrigada por terem vindo, tudo certo aí? Tá tímido, desmido. E o sertanejo, tá correndo solto? Como é que tá? Então, Mira, feliz da vida aí, viu? Feliz da vida, tamo com o nosso primeiro CD aqui. Vimos te trazer em primeira mão. Obrigada. Esse CD a gente fez com muito carinho lá em Goiânia. Pra quem não nos conhece, somos Lucas e Tiago, aqui de São José do Rio Preto. E esse é o nosso primeiro trabalho, tamo muito feliz. Inclusive com a nossa música de trabalho aí, que é a Se Volta, com participação do nosso amigo Eduardo Costa. Muito bem, várias participações aqui, né? Esse é o nosso primeiro CD completo aí, que a gente gravou lá em Goiânia, no estúdio do Jenner Melo. E aí tá bom demais, a gente fez com muito carinho pra galera aí. Muito bem, várias participações aqui, Humberto e Ronaldo, Felipe Araújo, Eduardo Costa, Fred e Gustavo. Quinze músicas no CD, vocês só arrebentaram, hein? Isso aí, essa galera, todos os parceiros nossos, que vieram pra somar no nosso projeto aí. E, assim, grandes amigos que a música deu pra gente. E dessas quinze músicas, inclusive é legal falar, que são dez composições nossas. Olha! São dez composições nossas no CD. E quem é? Vocês mesmos ou não? Vocês têm alguém que compõem? Não, são composições nossas. De vocês mesmos? Isso, a gente compõe, e com parceiros também, mas sempre com a gente junto e tudo mais. A gente com mais pessoas, mais amigos, assim. Tá. E vocês dois irmãos? Isso, somos irmãos. Quanto que começou essa brincadeira? Olha, nossa dupla, ela é muito recente. A gente tem um ano de dupla. Profissionalmente. Eu e meu irmão, a gente canta desde criança. Só que sempre foi aquela coisa bem amadora mesmo, nada profissional. E de um ano pra cá, que foi que o negócio começou valendo mesmo, né? Agora estamos com a dupla, Lucas e Tiago. Meu irmão, ele é muito novo, ele tem 17 anos ainda, a galera não sabe. E eu tenho 21 anos. Ah, você é bem mais velho já. É, tá. 21 anos, a gente tem uma estrada aí. E aí, a gente começou a dupla ano passado. Foi uma coisa até interessante. A gente sempre cantou, mas nunca esperou que fosse seguir carreira. Nossa família não tem ninguém que canta. É até diferente do que a galera costuma falar, né? Não, minha família inteira de músicos, tudo. Com a gente foi bem diferente. E por um dia, um dia a gente fez um vídeo bem despretensioso, né? Todos em casa mesmo. Porque o Jados e Jadson, que é uma dupla consagrada, Jados e Sertanejo, eles estavam fazendo uma promoção no Instagram deles, né? Era, mande um vídeo e quem for aprovado, no meio de um monte de vídeos, milhares de vídeos, vai fazer um show com a gente. E a gente mandou um vídeo brincando, né? Mandou falar, estamos aqui no Instagram, vamos mandar. E aí no outro dia chegou um e-mail que a gente foi selecionado no meio daqueles milhares de vídeos. Nossa, vocês não estavam esperando. Não, nunca. A gente contou para o nosso pai, ele ficou doido com isso aí. Caramba, aí foi um start de que alguma coisa maior poderia vir. Exatamente, você falou a palavra que a gente sempre costuma falar, foi o nosso start. Engraçado que até hoje a gente não fez essa participação. Olha aí. Só que foi o start para a nossa dupla começar, a gente gravou um EP, depois veio um clipe. Que legal. Levou o nosso primeiro EP, um CDzinho de cinco faixas mesmo, quatro autoria nossa. Foi com o Marcos Fermata, aqui de São José do Rio Preto, grande parceiro nosso também. E aí depois veio o clipe, Rancho das Amigas, que a gente sentiu necessidade de mostrar a nossa cara na internet. O primeiro EP deu um resultado muito bom. A galera começou a querer ver a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais. Olha. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer um clipe então. Aí fizemos um clipe para a galera e o resultado é muito bom. Está com mais de meio milhão de acessos, o Rancho das Amigas. Muito bem. É a nossa primeira música. Show de bola. E qual vai ser a primeira música que vocês vão tocar para a gente? Vamos fazer a Cê Volta, que é a música que a gente está trabalhando. Para quem está em casa, às vezes já ouviu a música na rádio, já viu na internet e não sabe que é a gente que canta. Vamos mandar a nossa música Cê Volta com participação do Eduardo Costa. É deles a música, gente. Vamos lá. Fiquem à vontade. Cê Volta, Lucas e Tiago. Vem assim. Então você insiste que está tudo bem. Jura de pé junto que tem outro alguém. Tomar vergonha nessa cara. O que sua boca fala, o coração desmente. Todo mundo sabe o que você sente. Se faz de durar por fora, mas por dentro tá doente. Como assim no SBT? Não se passa de desapegada. Por que veio parar nessa casa? O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Não se passa de desapegada. Por que veio parar nessa casa? O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Pai, Joãozinho, da Sampona. Vamos botar assim. Essa é o Lucas e Tiago, participação do Eduardo Costa. Vamos assim no SBT. O que sua boca fala, o coração desmente. Todo mundo sabe o que você sente. Se faz de durar por fora, mas por dentro tá doente. Não se passa de desapegada. Por que veio parar nessa casa? O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Não se passa de desapegada. Por que veio parar nessa casa? O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. O que eu tô falando, anota. Se eu te der um beijo, cê volta. Obrigado. Valeu. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito bom. E me fala uma coisa. Vocês falaram que não tem ninguém que canta na família. Não tem ninguém que é artista na família. Mas alguma referência vocês tiveram que ter, né? Sim. Porque, e aí? A gente tem bastante. A gente gosta muito das duplas atuais. Dessa nova safra, a gente é muito fã de Jorge Matheus. Né? Da galera nova que tá surgindo aí. Tem dois parceiros nossos aqui de Rio Preto que a gente se espelha muito também. Que é o Zeneto Cristiano. Que são grandes parceiros de Lucas e Tiago. A gente teve a honra de conhecê-los no começo da carreira, né? Tiago, eles ajudam a gente bastante. Até meu irmão tinha comentado no começo de composição. A gente também compõe pra outros artistas, né? E a gente compôs uma música que eu chamo Essa é pra Comemorar. E o Zeneto gravou um DVD agora em Cuiabá. Que ele vai lançar agora, assim. Já lançou, né? Na verdade, uma música que já saiu. E a nossa música que a gente compôs tá no DVD dele lá em Cuiabá. Quem quiser. Ó, que legal. Lá pode ir. Composição de Lucas e Tiago que o Zeneto Cristiano que gravou. Ó aí. Né? Então a gente, além de compor pra gente, a gente tá compondo pra outros artistas. Isso é muito bom. Então o nosso nome fica reconhecido aí no meio sertanejo. Com certeza. E é um prazer pra gente, né? Lógico. Ver, né? Outros artistas cantando. Show. Menino, vocês ouviram eu falar no outro bloco que hoje é dia de secretária, né? E é uma profissão muito reconhecida. Porque não deve ser fácil, né? Tem cada chefe chato, né? Nossa senhora, né? É um trampinho difícil. E a gente tem que valorizar, né, gente? E a Tati foi conferir como é que é esse trabalho realizado por elas que não é fácil, não. Então vamos lá. Uma homenagem do SBT e você às secretárias. Recepcionar os pacientes, tirar algumas dúvidas e ao mesmo tempo receber os papéis e atender telefone. Nossa, deu pra perceber que são várias funções feitas por uma pessoa só, a secretária. E claro que eu resolvi vir até aqui pra conhecer a Jéssica pessoalmente. Gente, eu preciso contar antes pra vocês que eu já fui secretária em Presidente Prudente. Pois é. Antes de ser jornalista, era secretária. E vem cá que eu vou mostrar pra vocês a trabalheira que é o dia a dia da Jéssica. Vamos entrar. O que é preciso ter para ser uma boa secretária? Você vai saber contar. Ah, eu acho que tem que ter uma boa comunicação, gostar do que faz, né? Ter uma boa organização dentro do trabalho. Eu acho que é o respeito com cada um. Eu acho que é o primordial, né? Legal. E eu vi você atendendo o telefone, você explica e você pergunta se a pessoa entendeu, se precisa explicar de novo. Tem que ter muita calma também, né, Jéssica? Isso, tem que ter muita calma, paciência. Entender que esse setor é um setor específico. Então, as pessoas que vêm procurar o PET-CT, é pessoas com uma doença diferente, diferenciada. Então, nós temos que ter muita paciência, muita calma pra passar tudo certinho. Eu não tenho nenhuma dúvida em quanto ao exame. Vamos seguir a Jéssica agora, que ela vai levar os papéis pra doutora ali dentro. A função da Jéssica, extremamente importante pra ajudar no auxílio de tudo que vocês fazem aqui. É essencial, né? Ela é a primeira pessoa, assim, que tem contato com o paciente. Então, assim, é importante. Às vezes, o paciente chega com dúvidas, né? Quando ela precisa, é claro, ela vem me solicitar a minha ajuda. Mas, a maioria das vezes, é ela que tá lá atendendo, né? É a primeira pessoa, assim, a paciente, que o paciente encontra, né? É importante, principalmente, ter muita confiança na secretária, então, doutora. É, a confiança e é importante ser uma pessoa, assim, como ela é, né? Simpática e atender bem, ter paciência. Não trocaria a Jéssica? De jeito nenhum. Se alguém quiser levar pra outra clínica, a senhora não deixa. Não deixa pra ficar aqui. Parabéns mesmo a todas as secretárias. Tchau, gente. É isso aí, uma simples homenagem, mas com todo o carinho do SBT e você pra todas as secretárias, viu? Um beijo pra vocês. Agora, meninos, eu fiquei pensando aqui. A gente, aqui, né, em São José do Rio Preto, a gente gosta de valorizar sempre, sempre as pessoas aqui da nossa região, né? Não só de São José do Rio Preto, mas de todas as cidades aqui. Duplas que estão começando, né? Semana passada também recebemos aqui uma dupla, também novinhos, eles tinham uns 18 anos, né? Mas o que eu sempre penso? Todo mundo começou, né? Todo mundo. E a fama, o sucesso, é uma coisa muito relativa. O que é fama pra um? O que é fama pra outro? Ganhar dinheiro? Dar autógrafo? Ficar rico? O que é? Isso é uma coisa relativa de todo mundo, de cada um. Agora, quem começou com 18, quem começou com 17, tem gente que começou com 50 e hoje faz sucesso. Não tem jeito. O que vocês pensam no futuro de vocês? Vocês encaram isso como realmente uma profissão? É isso que vocês querem pra vida de vocês? Olha, Mira, tocando no assunto que você falou de o que é sucesso pra cada pessoa, é muito relativo mesmo. A gente, nesse pouco tempo de carreira, a gente até ousa a falar que o que a gente enxerga, o que a gente encara como sucesso, é a gente conseguir mostrar nossa verdade, nossa verdade tanto musical quanto verdade de pessoa. A nossa personalidade é fazer pessoas felizes, tá num show e ver a galera cantando nossa música, isso aí não tem preço que pague, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, assim, como você disse, é muito relativo. E quem sabe o que quer e faz de uma forma certa pra chegar lá, eu acho que vai conseguir, independente da idade. Independente se for um menino de 10 anos igual esse aqui, ou se for uma pessoa mais de idade, já nunca é tarde pra você ir atrás do seu sonho. E em relação a planos futuros, eu e meu irmão, a gente tá num ponto da nossa carreira, né, Tiago? Que é, as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente tem um ano de carreira, e quem é da música sabe que um ano de carreira é muito pouco. E nesse um ano a gente conseguiu produzir esse CD que eu te entreguei, que é o nosso primeiro CD. E com muito esforço, com muita luta, muito carinho pra que as coisas fiquem boas. E agora que a gente teve esse tempo pra produzir esse CD, que Deus abençoa a gente com esse CD, a gente tá indo atrás de shows, a gente tá indo atrás de mostrar nossa cara pro Brasil, mostrar nossa música. Inclusive a C Volta, que é a música que a gente já cantou aqui, ela tem mais de um milhão de acessos no YouTube. Isso pra gente, assim, é gratificante demais pra quem tá começando, né, Tiago? Sim, na carreira também, ela tá tocando bastante em rádio, o Brasil inteiro. A gente vê o resultado dela, fica assim, maravilhado, né? E assim, daqui pra frente é a gente trabalhar esse CD que a gente acabou de fazer, botar nossa música pra tocar, fazer bastante show, agora é hora de trabalhar pesado, como se diz, né? É hora de trabalhar firme aí pra mostrar a cara de Lucas e Tiago e ver se a galera vai sentir o que a gente quer passar pra eles, né? Muito bem, então vamos lá, bora cantar? Vamos assim, ó, vamos fazer uma música que chama Rancho das Amigas. A gente gravou um videoclipe, tem no YouTube também, tá com mais de meio milhão de acessos, essa galera aqui de Rio Preto, que quiser acessar, pode ir lá. Rancho das Amigas, vamos embora. Joãozinho e Vinícius, segura ali, né? Tá ficando muita grana na balada, só no camarote já deixa mais de medo, Essa semana vai ser mais cegada. Vamos ficar de boa e esquecer da farra, criar um grupo novo aqui no WhatsApp, velhas amigas fazendo um convite, um rancho VIP só pra convidados. Fica difícil de ser recusado, e aí? Disseram que é totalmente open bar, e é pra não preocupar. São só três noites e ninguém dorme sozinho, mudança de plano, já estamos a caminho. E é no Rancho das Amigas que vai dar esquema, se alguém filmar vira ter cena de cinema. No Rancho das Amigas que o couro come, se fizer média dá cinco pra cada homem. E é no Rancho das Amigas que vai dar esquema, se alguém filmar vira ter cena de cinema. No Rancho das Amigas, tá tudo pago, é cervejador, som de Lucas e Tiago. É cervejador, som de Lucas e Tiago. Chora, Gaitê! Esse é o Rancho das Amigas, quem quiser pode conferir lá no YouTube, Lucas e Tiago, a página. E tem no canal do Pó de Zila, né Tiagão? Vamos fazer o refrão assim, ó. Mudança de plano, já estamos a caminho. E é no Rancho das Amigas que vai dar esquema, se alguém filmar vira ter cena de cinema. No Rancho das Amigas, que o couro come, se fizer média dá cinco pra cada homem. E é no Rancho das Amigas que vai dar esquema, se alguém filmar vira ter cena de cinema. No Rancho das Amigas, tá tudo pago, é cervejador, som de Lucas e Tiago. É cervejador, som de Lucas e Tiago. Rapaz, menino aqui tá empolgado, a gente já tava ali, eu tive que improvisar, viu? Eles querem tocar mesmo. E sempre foi a parceria com os dois? Ó, esses meninos aqui, o Joãozinho, a gente fez o primeiro show de Lucas e Tiago, o da sanfona ali, o mais ousadinho ali. O do topete. Não, os dois tão com topete. Topete mais alto, topete mais baixo. É, ele tocou com a gente no nosso primeiro show e é menino novo também, viu? Tem essa carinha aí de rodado, mas ele tem... Dezenove, dezenove. Quantos anos? Fala aí, João, quantos anos? Dezessete. Dezessete? Dezessete anos o menino, é. E o Vinícius, a gente fez uma reunião com ele na cidade dele, Nova Granada, não sei se você lembra. A gente conheceu ele no começo da carreira também, é tudo parceiro nosso do começo. Vinícius, dezenove também. Não. Vinte e um. Ixi, tá velho. Ixi, tá ali, é mais experiente. É mais experiente, tá no meu patamar já. Tá, tá, não, acho que não dá mais, acho que não. Não dá para a gente parar, né? É, bom demais. Legal, então foram sempre vocês. É, a gente gosta mais de sim, né? Nossa, mas tocam muito, parabéns. Muito bom. Parabéns, eu acho que a pitada tem que ser essa, né? Tem que ser o conjunto todo ali, bem harmonioso, né? Ser rodeado de pessoas boas, pessoas que querem o seu bem. A energia tem que estar rolando numa boa, senão não vira, né? Tão numa sintonia boa, né? Exatamente. Bom, daqui a pouco tem mais sertanejo bom, a gente já volta já, vamos tomar uma água aqui, ok? Vai lá também, mas corre para o sofá de volta, hein? E o SBT Interior continua trazendo entretenimento e diversão para a nossa região. Eu tenho uma novidade especial agora para o mês de outubro, mês das crianças. A gente vai receber aqui em São José do Rio Preto o fenômeno mirim, a Maísa. Ela vai fazer um show muito especial para todas as famílias. Pode convidar todo mundo, os vizinhos, as crianças, os papais, as titias. É para levar todo mundo mesmo, porque será um domingo delicioso no Shopping Cidade Norte. Dia 16 de outubro, já pode deixar anotado aí, a partir das 17 horas, no estacionamento do shopping. Quer fazer parte desse momento especial? Então é só você correr e comprar o seu ingresso, é baratinho. R$ 15,00. Já anota o endereço do shopping, o site para qualquer dúvida. E daí é só garantir o seu ingresso. Só R$ 15,00 para ter um grande show, um grande presente para o Dia das Crianças. Aproveite, eu estarei por lá dando beijo para todo mundo, todos do SBT Interior, num Pocket Show da Maísa, em São José do Rio Preto. Realização SBT Interior e Shopping Cidade Norte. Será um domingo muito divertido e você é o nosso convidado. Então aproveite, deixa anotado aí, ok? E vamos continuar aqui com o Lucas e o Thiago, batendo um papo gostoso, música boa, é sexta-feira, energia lá para cima, porque o fim de semana está aí, não é isso meninos? Vamos lá, tem mais música boa aí para a gente? Tem demais. O que está na manga? Vamos mandar uma música, chama Rumos Paralelos, está no nosso CD também. Quem quiser conferir aí, tem o CD aqui. Está aqui, ó. É, e tem no YouTube também. 15 músicas, hein galera, ó. É, vamos embora. Bora. Tão natural foi gostar de você, meu sentimento mais sincero. Faz tempo que eu não te vejo, mesmo seguindo rumos paralelos. Tentamos do seu jeito e não deu certo, agora vou tentar do meu. Pode chorar, gritar, fazer seu show, mas as regras quem vai dar sou eu. E se for pra gritar, só se for de saudade, e se for pra bater, que seja na minha ponta querendo voltar. E se for pra chorar, só de felicidade, se for pra dar um beijo que seja igual ao primeiro que deu. Tão natural foi gostar de você, meu sentimento mais sincero. Faz tempo que eu não te vejo, mesmo seguindo rumos paralelos. Tentamos do seu jeito e não deu certo, agora vou tentar do meu. Pode chorar, gritar, fazer seu show, mas as regras quem vai dar sou eu. E se for pra gritar, só se for de saudade, e se for pra bater, que seja na minha ponta querendo voltar. E se for pra chorar, só de felicidade, e se for pra dar um beijo que seja igual ao primeiro que deu. O seu beijo é meu, o meu beijo é seu. Chora, gaiteiro, vai! E oh, 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 ooh Lucas e Tiago Lucas e Tiago Só pra galera de casa lembrar nosso nome É isso aí, muito bem Agenda nos próximos dias, meninos? Olha, a gente vai ter show aqui na região Vai ser Mirassol, né? Deixa eu confirmar com a nossa agenda ali Dia 11 agora vai ter Mirassol Vai ter Barretos também Bálsamo Então quem for dessas cidades aí, quem quiser ir pra lá também Vamos embora com o Lucas e o Thiago A nossa agenda tem tudo nas nossas redes sociais A gente posta tudo lá Inclusive até passar aí, né Thiago? Passa as redes sociais Passa as redes sociais O Instagram é Lucas e Thiago Oficial Facebook é a mesma coisa Lucas e Thiago Oficial Tem o site lucasethiago.com.br Que o site vai te levar tudo lá no Youtube Também, né? E quem quiser conferir as músicas Inclusive essas aqui também é nossa, viu? Composição nossa Essas que a gente tá todas aqui no programa Legal isso de vocês, viu? Porque geralmente quem começa não compõe É, a gente agradece Que a composição é meio que um dom Muita gente fala, cara, eu não consigo compor É que um dom que Deus deu mesmo A gente não tem vergonha de falar isso E essas músicas Quem quiser conferir as músicas que a gente cantou aqui Tem no Youtube também No canal Lucas e Thiago Muito bem Pode ir lá e conferir Inclusive até A gente citou o João e o Vinícius Eu não posso deixar passar Do restante da minha banda Que a gente tem uma banda fixa Que são grandes parceiros nossos Assim como eles Que é o Milano, o baterista E o Luizinho, o baixista Baterista sempre sofre Sempre fica esquecido Coitado do baterista Então, hoje não deu pra trazer todo mundo Senão a gente ia fazer uma festona Aqui do estúdio Beijo pra vocês dois É sempre assim, não fica chateado não O nosso técnico de som Que eu só sei o apelido dele, né? O Gordinho Não sei o nome dele Beijo Gordinho pra você E o grande Puff Que é a nossa agenda aqui O nosso grande parceiro Meninos, muito obrigada Por terem vindo Prazer conhecer vocês Sucesso, tá? Na carreira de vocês Obrigado a você Espero que daqui a uns anos Vocês voltem de novo Quando vocês estiverem aí famosos Bem mais famosos E continuem com essa humildade no coração Tá? Obrigada Obrigada Foi muito bom estar aqui Parabéns pelo talento De conduzir o seu programa A gente ficou muito feliz De estar aqui Prazer demais Viu, Mila Estar aqui no SBT Vocês dois também Muito obrigada Parabéns aí Viu? Sucesso Você de casa Fique com Deus Um beijo pra Diana Um beijo pra Janaína Um beijo pra Kátia Pro Everton Pro Simão Pra Gabriela E pra Graziele Pra Severina Pra Elane Pra Virgínia E pro Marcelo Que mandaram o WhatsApp Aqui pra gente Tá bom? Um beijo pra todos vocês Obrigada pela sua companhia De sempre Fique com Deus Um excelente final de semana Muito gostoso Juntinho com a sua família E a gente encerra o programa Com mais música boa Não é isso? Vambora Vambora Então tá bom Vamos lá Lucas e Tiago Pra você O que sua boca fala O coração desmete Todo mundo sabe O que você sente Te faz de durar Por fora